Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Sou uma garimpeira, né? Porque eu vou onde o povo está, sempre fiz isso na minha vida. Os autores estão lá, os compositores estão ali e eu vou lá, eu vou na frente. Chora, não vou ligar, chegou a hora, faz-me pagar, faz-me pagar, faz-me pagar, faz-me pagar. Pete, uma coisa é lá no quintal, a outra coisa é no estúdio. Esse pessoal pode não ter experiência, de bom, experiência eles não têm mesmo não. Mas eu garanto, eu garanto que isso aí é uma revolução. A quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão Eu garanto, eu garanto que isso aí é um financeiro que você city tomou o serviço.